O meugueio é assim, ele pega uma ilha, assim, vai sentir um trono, se assumir o guarda, tem notícia ali, eu pedi um abraço, mas é que sua parte está bem legal. E aí, pela edição, eu vivo aqui com o camarada militar, estou aqui a mais uma luta, eu vou tentar, é, eu vou tentar o hospital, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, a minha paz não parou de crescer. Tá difícil, o negócio de páginas ficou meio complicado, né, mas a gente não pode parar de lutar, tem que lutar sempre. Sua página está com quantos mil seguidores agora? Aô, Marquinhos, agradeço mais uma vez pela edição, quantos mil seguidores parou na paz, né, 52, 53 parece, meio, mas eu digo assim, né, agora só na queda, tipo, 50, 53, 53. Eu tinha muitas parcerias, o problema é que o Facebook tem uma oportunidade, entendeu, mas não tem como mais fazer parceria, porque ele bloqueou com gente, hein. Fala, meu amigo, Juscelino Pinho da Reis, misturado, deixa eu te falar, tem uma página aqui com 270 mil seguidores, e aí eu... A parte da minha minha, o Juscelino Biga Reis, estourado, meu amigo. A página é minha, tem quase 270 mil seguidores, essa página é o seguinte, cara. Ela custa mais ou menos mil reais, essa página aí, eu também tenho metade do preço. Também tenho metade do preço, que 500 reais é sua. Eu tenho preferência para você, que é meu amigo, e quero te ajudar também. Beleza. Ataúque, amigo, você tem mais páginas ou é essa aí? Você também? Ah não, é que o ano que pode dar, você compra, eu passo a página para você, eu coloco você na página de ADM, administrador. Coloco você e mais alguém que você queira, não tiver tudo certo, mas se tiver na página, eu sei também, mas não tenho nada que você. A página fica só, se for, vocês vão fazer. A página é boa, já divulguei muito com ela já, a página é muito boa, porque tem quase 300 mil seguidores, pode ajudar bastante na divulgação. A página não tem nenhuma violação, não tem nada, está tudo 100%, tem vídeo lá com milhões de visualizações, a página é top, não perde essa chance não, que se arruma outra, deve ser em algum lugar. Aproveita, realmente você foi um dos primeiros seguidores da página, a página é o dia 20 mil, quando você me conheceu, eu não tinha levado nenhum artista para a televisão, hoje a página tem 322 mil seguidores, e eu já levei 25 artista para a televisão através da página.